Alô Felipe Prime Porte, ei! Desturou o bebê, o Flip Brasil dos Paredões Ó, ó, essa vai tocar no Upe Xarmozinho A caminhudo pega eu vou que vou, ah, tô entrando eu na braba O balão começou, eu de cantinho ela me chamou, pro verbo Safada, vai passando a mão, agacha e vai, e me mamar Ai, bebê! E me mamar, ela vai me mamar Esturou o bebê, o Flip Brasil dos Paredões Aí, aí Maridão do Lobo A caminhudo pega eu vou que vou, ah, tô entrando eu na braba O balão começou, eu de cantinho ela me chamou, pro verbo Safada, vai passando a mão, agacha e vai, e me mamar E me mamar, e porra, e porra, e porra, e porra Ah, me mamar, e me mamar, e me mamar E ela vai me mamar, e me mamar, e me mamar Ah, me mamar, e me mamar A coxa e paga é o nome dele, bebê, estourou